Hipoglicemia reativa. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre essa condição aqui, o que é, quais são as causas, como investigar e o que fazer em caso de hipoglicemia reativa. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Nesse canal aqui eu aborde sobre diabetes, tireoide, cortisol, prolactina, hormônios em geral, também assuntos sobre medicina e saúde. Se você se interessa é só clicar no botão inscreva se ainda não for inscrito, se não me conhecer e eu te convido a se inscrever e acompanhar todo o meu conteúdo. É gratuito e se você tocar no sininho o YouTube sempre vai te avisar a cada vídeo que eu postar para você não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá, qual que é o primeiro ponto aqui? Então hipoglicemia é definida quando o açúcar no sangue cai de 70, 69 para baixo você tem uma hipoglicemia, um açúcar baixo no sangue. Quais são os sintomas? Palpitações, coração acelerado, taquicardia, resposta a muita secreção de adrenalina, você tem sudorese, aquele suador, o suor frio, muitos tremores, pode ter também confusão mental, desorientação, em casos mais graves o coma, certo? Esses são os sintomas. O que causa esse tipo de hipoglicemia aqui? A hipoglicemia reativa, ela é causada por um excesso de secreção de insulina em resposta a muitos carboidratos. Então a pessoa ingere muitos carboidratos simples, açúcares, em consequência disso o pâncreas aumenta muito a sua secreção e ele faz um pico de insulina na pessoa que já tem essa sensibilidade, essa predisposição, ela vai ter sim uma hipoglicemia. Então essa é a causa da hipoglicemia reativa. O que você vai investigar? Tem que investigar a causa, as causas de hipoglicemia, toda a parte do metabolismo da glicose, para você ter a certeza que é uma hipoglicemia reativa, um diagnóstico de exclusão. Você vai descartar todas outras causas, como por exemplo, o insulinoma, um aumento da hiperplasia das células do pâncreas, fazendo com que cause também hipoglicemia por aumentar a secreção de insulina. Então tem que investigar toda essa parte, todas as causas de hipoglicemia e também tem que investigar diabetes. Ué, mas não é ao contrário? Diabetes não é quando aumenta? Então essa é uma questão muito frequente e o que acontece? Na fase inicial do diabetes, o pâncreas aumenta muito a secreção de insulina para tentar compensar essa diminuição da sensibilidade, essa resistência à insulina. Então o pâncreas aumenta muito e o paciente diabético na fase inicial, ele pode sim ter uma hipoglicemia reativa secundária a esse mecanismo de resistência à insulina e o pâncreas tendo que secretar muita insulina para compensar isso. Muitas vezes nessa compensação a glicose cai de 70 na fase inicial e depois disso é que vem os outros sintomas da doença. Então você tem que investigar, além das outras causas, doenças de diabetes também, apesar de ser o contrário, por isso que eu queria orientar esse vídeo aqui. E o que vai fazer? Como evitar a hipoglicemia reativa se ela for secundária a isso? Você vai fracionar mais as alimentações, evitando açúcares, carboidratos simples para que o pâncreas não faça uma descarga muito grande de insulina, evitando assim a hipoglicemia reativa. Essa é a melhor maneira de controlar esse tipo de hipoglicemia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e também comentar que eu sempre respondo. Grande abraço!